Fala galera, beleza? Aqui o DT que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com Clash Royale Mas hoje eu não vou estar jogando nada, tá bom? Eu não vou jogar Clash Royale, eu vou mostrar aqui umas coisinhas aí que eu separei pra gravar do vídeo de hoje, tá bom? Talvez amanhã ou sexta-feira vai ter vídeo novo das respostas dos desenvolvedores aí do Clash Royale Que logo logo em outubro, mês que vem, vai estar tendo atualização de Clash Royale, tá bom? Então se você não for inscrito, se inscreve, deixe seu like, comente e divulgue com seus amigos, tá bom? Pra ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Então fiquem com o vídeo! E aí galera, hoje eu vou estar falando sobre cartas que eu gostaria que viesse no Clash Royale Tem umas aqui que tem uma foto não oficial do jogo, tá bom? Foi fan art que fizeram, mas essas cartas poderiam estar vindo aí no Clash Royale E a primeira carta aqui é o Espelho Sombrio A foto aqui não é uma das melhores, eu acho que foi a arte que colocaram aí, ou pegaram aí no Google E colocaram essa foto aqui Espelha a última carta jogada pelo seu oponente Quem gravou um vídeo sobre essas cartas também foi o Playhard Só que eu peguei umas cartas do vídeo dele e acrescentei mais algumas, tá bom? Então vai lá no canal dele que é um canal muito top de Clash Royale também, tá bom? É galera, essa aqui é a raridade épica Tipo, o seu adversário jogou uma carta E você pode estar espelhando essa carta Usar a última carta que seu oponente usou Seria uma carta muito legal aqui de estar usando no Clash Royale Mas infelizmente, talvez não vai ter aqui no jogo Lá pra frente talvez eles coloquem, seria muito legal, tá bom? A próxima carta aqui é armadilhas Aqui eu não achei a foto do jogo Mas eu vi que eles pegaram sim as armadilhas do jogo e editaram E colocaram assim no Clash Cara, seria muito legal se essas armadilhas do Clash of Clans fossem no Clash Royale Você estaria usando as armadilhas assim no meio da arena Só você conseguia ver e seu adversário não conseguia, velho Seria cartas muito top, uma raridade aí de armadilhas Seria muito legal Supercell, coloque esse aqui no jogo Porque seria muito legal, tá bom? E a próxima carta aqui é o Cavalo de Troia Pra quem não conhece a história Pesquise aí no YouTube sobre o Cavalo de Troia É uma história muito legal E colocaram aqui no jogo do Clash Royale, velho Meu Deus do céu O Cavalo de Troia avança em direção às tropas inimigas Causando muito dano E se transforma em seis goblins quando é destruído Cara, é como se fossem os guerreiros saindo do Cavalo de Troia na história Mas em vez dos goblins eles poderiam estar colocando bárbaros Saindo seis ou quatro bárbaros Desculpa, eu tô doente, tá bom, galera? Cara, mas ficou uma ideia muito legal Ela seria lendária Seria uma carta muito legal Pra ser lendária com seis goblins Eu acho que não daria muito certo É melhor ter colocado os bárbaros aí Os bárbaros de elite Eu não sei Mas seria uma carta muito legal também Vamos pra próxima aí Que é o Dragão Há muito tempo, cara Eles colocaram Tiveram a ideia de colocar essa carta aqui no jogo Mas acabaram não colocando por causa das suas asas Velho, é o tamanho dessas asas, mano Talvez aí teria sido por isso E estaria... Como é que fala? Atrapalhando a visão do jogador de achar as outras cartas Mas seria uma carta muito legal De ter colocado do Clash of Plasma pro Clash Royale Seria muito legal mesmo Aí fizeram aí, colocaram o bebê dragão Mas tá bom, né, galera? Poderiam lá pra frente colocar o... Esse dragão aí Ficaria muito legal E espero que eles coloquem lá pra frente, tá bom? A próxima carta aqui É o Espírito Elétrico Mano, tem o Espírito de Fogo Do Mago de Fogo Tem o Espírito de Gelo Do Mago de Gelo E por que não poderiam colocar o Espírito Elétrico? Mano Esse... Essa fala-arte aí foi do canal do Sempul Vai tá... Se vocês quiserem assistir É só ir lá no canal dele Sempul Clash E o canal muito bom também De Clash Royale E ele fez essa fala-arte, cara Ficou muito legal Poderia vir na próxima atualização Ainda mais que vai vir os espíritos aí Na próxima atualização de outubro Se vocês não estavam sabendo Vê aí o link da... Não, o link não Vê aí meu canal E veja o vídeo sobre isso, tá bom? Se eu não gravei ainda Eu não lembro muito bem Logo logo eu vou gravar sobre isso, tá bom? Seria uma carta muito legal Talvez uma lendária Ficaria muito top mesmo Próxima carta aqui É a invasão de borboletas Estão falando por aí, galera Que invasão de borboletas Era pra ser o tornado Cara, eu não entendi muito bem E se vocês nunca viram A animação de Clash Royale Da P.E.K.A. correndo atrás Das borboletas Da borboleta Você tem que ver, cara É uma animação muito legal Engraçada aí Da P.E.K.A. Um grupo de borboletas Invade a arena E atrai todas as tropas Com sua beleza P.E.K.A. Tomem bastante cuidado Cara, até colocaram aí Uma zoeirinha aí Com a P.E.K.A. Né, cara Ficou muito legal Uma realidade épica 3 de elixir Seria uma carta muito legal Sem borboletas No meio da arena E poderia vir na próxima atualização Tá bom? A outra carta aqui É o lançador de bárbaro Cara, perfeito, velho Olha isso, mano Tá igualzinho Uma carta assim Do Clash Royale mesmo O lançador de bárbaro Dispara esses guerreiros Em tudo que tenta Que tenta se aproximar Aproximar Da sua torre Cara, seria muito legal Colocar assim Como se fosse um morteiro E lançar ele lá na torre Do adversário E ia sair um bárbaro De cada vez Com um tempinho, né De demora Pra eles passarem, né E galera Esse aqui seria muito legal Tá bom? Então vamos lá A próxima aqui É a Mega P.E.K.K.A Eles já tiveram a ideia As pessoas na TV Tivem a ideia De colocar essa carta Aqui no Clash Royale Mas acabaram desistindo Da ideia Eu não sei Por que Mas talvez lá pra frente Eles coloquem Seria muito legal Essa é a Mega P.E.K.K.A São a Mini P.E.K.K.A E a P.E.K.A Quando ela E destruída Se transforma Em Mini P.E.K.K.A Cuidado Mano Eu não entendi muito bem Ah sim, entendi Quando a Mega P.E.K.K.A Morre Aparece É uma Mini P.E.K.K.A De dentro dela Entendeu? Quando ela morre E ela Sai uma Mini P.E.K.K.A De dentro dela Cara Seria muito legal Ela poderia ser Uma carta lendária Já que a P.E.K.K.A Normal Já dá muito dano Essa poderia ser Uma carta lendária E um custo 9 de Elixir Porque ela é Mega E ficaria muito legal E ficaria muito legal também Outra carta aqui Que foi muito falado Do Clash Royale É o Monstro de Elixir Mano Essa foto aqui Ficou muito legal Tem várias fotos Eu vou mostrar Algumas aqui Pra vocês Do Monstro de Elixir Cara São muitas fotos Do Monstro de Elixir Aqui tem Essa aqui Que foi a oficial Que mandaram Lá do Clash Royale É Do site Do Clash Royale A Supercell mandou Só que ela tá meio assim Sem detalhe quase Aí Um fã Fez Esse Monstro de Elixir Cara Ficou perfeito Mano Ficou igualzinho Uma carta do jogo Olha isso galera Não Esse cara tem Meu respeito Meu Deus Olha isso galera Ficou muito bom Esse cara merece Um milhão de inscritos Porque Olha isso cara Muito bom mesmo Galera E a próxima carta Aqui É o Portal Mano Aqui temos o Portal Será uma carta lendária Tipo Você manda O Portal De um lado Aí as tropas Atravessam assim Não sei como É que isso funciona O feitiço De Portal Ela transporta Todas Suas tropas Para o lado O posto De sua arena Ah Ele muda assim Nossa cara Seria muito legal Mesmo se tivesse Essa carta Infelizmente Ele não tem Talvez Eles coloquem Lá pra frente Tá bom E Espera aí E a última Aqui Que temos Galera É A torre Do mago Velho Seria muito legal Se tivesse a torre Do mago Igual do Clash of Clans E seria muito legal Se tivesse Velho Porque Seria uma construção Rara Com mago Em cima E uma boa ideia De colocar ele Na próxima atualização Ou na de outubro Ou na próxima Tá bom Porque seria uma carta Muito legal E é isso galera Se vocês gostaram Já deixe seu like Não esquece o favorito Comente E se vocês gostaram Devolver com seus amigos Para o canal crescer Muito obrigada Para você que se inscreveu E chegamos 270 inscritos E baixe o aplicativo Do Status Royale Que vai estar Na descrição Do vídeo Tá bom Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui